Ah, perdidos e perdidas no Brasil, beleza, cara? Tô aqui de novo nessa vez pra mais um Conto do Vilso pra você, cara. Mas antes da gente começar a historinha do Senhor aqui, segue a gente aí, cara, nas redes sociais do Tô de Deus, o link tá tudo aí embaixo, não dá trabalho nenhum, rapaz. Vai lá dar as clicanças do Senhor, seguir, 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 seguir. Se inscreve no canal também, o botãozinho, dá clicado no botãozinho, já ativa o sinetinho, vai, 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 o sinetinho de Deus, que aí quando o vídeo subir do Senhor já dá aquela vibrância e você já pega e já assiste, beleza? Mas hoje, qual o papo, cara? Se o cidadão mandou pra gente lá nos Instagram de Deus, perguntando qual foi o cliente mais chato que já deu mais trabalho aqui na oficina, cara, aí eu separei essa história com muito carinho que eu guardo lá no porão profundo da alma pra trazer aqui pra vocês. É o seguinte, cara, o cara comprava, trocava de carro ali todo, cada 10 anos o cara trocava de carro. Aí, porra, quando acabava a garantia, ele vinha aqui na oficina, mandava fazer a revisão geralzona pra quê? Vender. Eu curto trabalhar e eu curto ganhar dinheiro, mas eu falava pra ele assim, porque ela na amizade vai falar meu filho de Deus, você vai vender, vende só de regraça do jeito que tá, você tá jogando dinheiro fora, mas o cara queria vender direitinho, tudo bem, é mais trabalho pra nós. E ele tinha umas paradas na cara, rapaz, ele teve Honda Accord, puta, teve Omega Fit Pound, aí depois ele foi pra picape, teve High Lux, teve ali 200, a última dele, meu irmão, a última foi uma Dodge Ram, eu já não curto Dodge Ram, sacou? Eu acho aquela de graça uma bomba muito grande, mas beleza, o cara trazia aqui, a gente arrumava, meu Deus. Teve um belo dia, ele veio com a Dodge Ram, eu sei eu aqui, deixou o carro aqui 5 dias pra fazer uma revisão, fizemos a revisão com todo carinho, não metemos a faca no orçamento, botamos só o que precisava, mas só o cara, trocou o carro, ficou rebondinho, aí o que ele fez? Vendeu. Beleza. Não julgo? Não julgo. Tô eu em casa, sábado de noite, Steve B tocando no sol, toca meu telefone, eu peguei, porra, já puto, aí o cidadão, viu, o seguinte, eu vendi meu carro, o cara vem pegar o carro amanhã, só que o meu segredo tá na roda aqui, eu quero tirar o segredo, eu não consigo, o segredo tá preso na roda, viu, aí eu falei, rapaz, a gente tá em 2022, ninguém guarda segredo, mas não, a vida de todo mundo no seu república, deixa o cara levar teu segredo e mora, aí ele, não, mas o meu segredo, eu comprei lá na rua Escobar, e foi muito caro, eu quero guardar o meu segredo, aí ele fez a pergunta, que eu não queria ouvir, me perguntou assim, você pode vir aqui em casa, me ajudar a tirar? O cidadão mora onde, rapaz? Lá no rabo do recreio, meu irmão, lá no final do mundo, rapaz, 10 horas da noite, de sábado, eu vou falar o que, o cara já é meu crente há anos, ele falou, eu vou, com muito ódio no coração, mas eu vou, peguei, botei as ferramentas na Royale, botei o oxicorte, botei serra circular, botei maçarico, botei dinamite, pólvora, napalm, falei, só me ar não vai sair hoje, cara, e entrei na Royale, com ódio no senhor, rasguei a linha amarela, ainda tive que pagar pedágio, a Royale enguiçou no meio do túnel, eu tive que parar, sair, fazer o carro funcionar, beleza, eu cheguei lá no fim do recreio, aí cheguei na casa, o cidadão, abre o portão, sabe aqueles portão desgraçado, de garagem, que quanto mais pressa você tem, mais lento, o demônio é, o portão, aí no meio das engajadas, a Royale passou, no lugar que não passava, a Royale, mas a Royale deu aquela espremância, no senhor assim, cheguei lá, meu filho, tá o cara, e a mulher, e a Dodi-Ram, e a chave de roda no chão, o soquetezinho segredo, eu falei, pô, até o cenário de derrota do senhor, no sábado da noite de Deus, cheguei lá, meu filho, o que que aconteceu, aí ele, Wilson, o negócio é o seguinte, eu encaixo isso aqui, aqui, encaixo isso aqui tudo ali, e giro, e não sai, falei, bom, pela quantidade de nome técnico, que você usou, eu acho que tem algum problema, no procedimento do senhor, mas como de vez em quando, acontece, dos parafusos de Deus, ficar preso no cubo de roda do senhor, eu vou pegar a chave de roda maior, que eu tenho ali, que a cidade de desgraça vai sair agora, fui na Royale, peguei uma chave de roda velha, que eu tenho, que é deste tamanho, meu irmão, encaixei no soquete, encaixei no parafuso, orei para Deus, falei, você vai sair, e nome do senhor, na hora que eu botei, e dei aquela pisadinha, na ponta da chave, com todo ódio no coração, dos 100 quilos do senhor, o parafuso fez assim, eu posei no chão, olhando já para ele, o cara foi ficando vermelho, da sola do pé, para o último fiapo, que ele tinha na careca dele, virou para a mulher, e falou assim, eu juro por Deus, virou para a mulher, e falou assim, eu te falei, que eu estava girando, para o lado errado, nesse momento, a minha vida, passou de antes, nos meus olhos assim, sabe, eu tomando minha cerveja, em casa, tendo que sair de Vila Isabel, e até o recreio, a Royale, e Guiçando, no túnel da linha amarela, eu saindo para consertar, eu chegando aqui, o portão que não abria, aquele cenário todo, eu me segurei muito, para não mandar o cidadão, enfiar a chave de roda, o soquete, o segredo, e a dor de rampa, as quatro portas abertas, dentro do popote do senhor, me controlei, mordi minha alma, e falei para ele assim, muito elaboradamente, não é que é, não Wilson, sabe o que é, desculpa, fazer servir até aqui, mas é que eu estava girando, o parafuso, para o lado errado, aí eu perguntei para ele assim, meu filho de Deus, que mole pergunte, não me leve a mão, não quero me ofender, mas você não tem chovendo em casa não, o arrombado, como é que você não sai, para que lado que sai, o diabo do parafuso, aí eu fui dando aquela alterada, do senhor, mas ele falou, não Wilson, calma por favor, é que eu estava girando, para o lado certo, mas estava difícil, aí minha mulher chegou aqui, e falou para mim, girar para o outro lado, aí eu fiquei tentando aqui, uma hora girar para o outro lado, e não consegui tirar, aí eu te liguei, aí nessa hora rapaz, a gente tem que tentar, se acalmar de Deus, para não dar uns tabefos, na cara do cidadão, eu virei para ele, e falei, meu filho, vamos fazer o seguinte, para ninguém ficar aqui, amargurado, para ninguém ficar machucado, do senhor, eu vou catar minha ferramentinha, vou embora, e você termina o serviço, agora que você é perigado, para que lado que gira o parafuso, rapaz, entrei na Royale, e fui para casa, pôr, e como há de se esperar, sabe quantas vezes, ele voltou aqui na oficina, depois disso, nenhuma, eu acho que o cidadão, ficou com tanta vergonha, rapaz, com tanta vergonha, que nunca mais trouxe aqui, é uma pena, porque quando eu cheguei aqui, na segunda-feira, e contei para o cidadão, aqui na oficina, o ocorrido na casa, do cara lá no recreio, ele ganhou um apelidinho do senhor, que é Joãozinho Rosca Esquerda, porra, Joãozinho Rosca Esquerda, nunca mais apareceu aqui, para a gente tomar um café, para a gente trocar uma ideia, para a gente tentar soltar um parafuso, girando para o lado errado, porra, pena, cara, eu gostava do cara, o cara até fazia muito dinheiro para nós, agora ele está lá, sendo enganado do canto, para fazer o que, né, porra, Zé, o cara não sabe para que lado que giram o parafuso, não tem como perder o cidadão não, mas é isso aí, galera, espero que você tenha detestado o vídeo, sacou, se não é inscrito, se inscreve nesse negócio aí, segue a gente no Instagram de Deus, para não perder nada, beleza, aí ó, até a próxima, fum! E aí E aí